Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês gente essa super ideia, minúscula ideia gente, é muito bom ter ideias. Então meninas, eu peguei um molde na internet de lousinha, cortei e dobrei as pétalas gente, vejam como ficou entre abertas e coloquei uma bandejinha de brigadeiro e ficou lindo gente, pra você decorar as pestas, eu usei também pink com esse verdinho limão, vejam só gente como ficou lindo. Você pode colocar, fazer de várias cores, também gente eu peguei o molde para colocar as trufas, muito lindo. Outra ideia gente, é você fazer cortinas de coração, vejam que lindo. Quando você colocar pendurado gente, vai ficar esse efeito coraçãozinho mexendo, super lindo, legal. Esse aqui é normal e aqui ainda vou colocar mais. Eu fiz também esse aqui de rosinha, ficou super lindo. Eu alternei mais cores gente, isso aqui é mais escuro, assim mais clara. Ficou lindo, ficou lindo. Vai ser uma de coração e uma de florzinha. Ficou super legal gente, essa ideia. Se vocês quiserem apenas deixar as bandejinhas, vejam, para colocar a trufa, vocês decidem. Mas eu adorei gente, amei a branca. Essa folha aqui gente, é de 60kg, você também pode usar o duplex, dupla face, usei o duplex. Então meninas, depois vou mostrar para vocês os docinhos prontinhos e colocar o granulado, vocês vão ver que lindo ficou gente, a decoração. Também meninas, eu fiz essa cor rosa e coloquei os coraçõezinhos, fiz os coraçõezinhos com canetinha. Ficou lindo, para trufas. E também eu usei outras cores, foi duas cores, é, três cores, né, verde, o rosa pink, esse rosa mais clarinho, para fazer. Se vocês gostaram gente, cliquem em gostei, curtem, compartilhem, para que essa ideia, para que outras pessoas possam fazer também gente. Quando estiver prontinho, vou mostrar para vocês. E com as forminhas de papel, eu vou colocar esse plástico, eu coloco esse plástico, com o biscoitinho de maisena gente. Fica super lindo, decorar a sua festinha. Aqui eu já fiz os verdinhos, daqui a pouco eu volto mostrando a outra parte. Vejam pessoal, como ficou a decoração. Essas peças foram na Avon, que eu comprei. Veja como o bolo está lindo. Uns docinhos. Uns docinhos. Uns docinhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti